Veja mais uma ideia que vai te surpreender com a facilidade e com o resultado final lindo. Para começar você vai precisar de rastelo de metal, tinta spray branca, arame, prego e um martelo. Primeiro limpe e seque bem o rastelo. Forre uma superfície com jornal e pinte com a tinta spray branca. Depois deixe secar. Forme um gancho com um pedaço do arame e enrole o resto ao redor da ponta do rastelo. Martele um prego numa parede e pendure o porta-canecas. Você viu que como algo simples pode se transformar no objeto de decoração perfeito para a sua cozinha? Então continue navegando porque aqui tem mais dicas para você! E aí E aí E aí E aí